O Palacete Vila Moraes, em Ponte Lima, recebeu o Seminário Inclusão Social e Capital Humano que Instrumentos de Financiamento 2014-2020. Júlio Pereira, Secretário Executivo Intermunicipal da CIM, falou a Alto Minho TV sobre a organização e a importância deste seminário. O objetivo da sessão era, sobretudo, divulgar o conjunto de instrumentos de financiamento que existem nas áreas da inclusão social e do capital humano. E eu penso que tivemos aqui uma participação bastante qualificada aos dois gestores, ao nível nacional, portanto, do Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego e o Programa Operacional do Capital Humano. Tivemos também uma representação da coordenação do PO Regional nestas áreas da inclusão social e do capital humano e também do Programa Inovação Social. São os principais instrumentos financeiros do ciclo de programação 2014-2020 que existem nestas áreas. E, portanto, a ideia era, enfim, depois da CIM, em parceria com o conjunto dos principais atores públicos, privados, associativos, ter dinamizado, digamos, a iniciativa do Alto Minho 2020, a construção da estratégia e a construção, digamos, do Programa de Ação. Um seminário que contou na abertura com a intervenção de José Maria Costa, presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, e ainda José Miguel Gomes, coordenador do Norte 2020, que apresentou as oportunidades do programa nos domínios de inclusão social e do capital humano. No final, houve ainda um debate moderado por Rui Teixeira, presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. No final, houve ainda um debate moderado por Rui Teixeira,